Cansei da sua cara e do que você fala Desculpa, mas não tenho tempo pra ouvir Eu já não sei o que tu tá fazendo aqui Não se manda, anda, nem é bom de cama Fala, 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 mas na hora H Já tô em outra, solta, quase amiga louca Se não entendeu, eu vou explicar Não deixem te dizer o que deve fazer Você vai lembrar de mim Uma boa menina faz assim, vem Seu jogo acabou E o baile começou Você vai lembrar de mim Uma boa menina faz assim 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 Uma boa menina faz assim Uma boa menina rebola assim Queca, queca